Era tudo o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim A gaviãs estava tão bonita Lá, 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 era tudo o que eu queria ver Lá, 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 em retalhos de cetim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou E eu chorei na avenida, eu chorei Não pensei que mentira A cabrocha que eu tanto amei Mas chegou, mas chegou Mas chegou o carnaval Chegou o carnaval E ela não desfilou E eu chorei na avenida, eu chorei Não pensei que mentira A cabrocha que eu tanto amei Mas se não for amor Não diga nada, por favor Lá, lá, iá, lá, lá, iá Não apague este sonho E o meu coração já sofreu de amor Mas se não for amor Não diga nada, por favor Lá, lá, iá, lá, lá, iá Não apague este sonho E o meu coração já sofreu de amor Vai, curícia! Música Música